E vou até o meu Pernod da Esquerda, olha só, e vou até o meu Pernod da Esquerda, da minha Bomba, a gente vai tratar do meu Pernod da Esquerda, o meu Pernod da Cloros, que eu estou chamando o Pernod da Lóquia e o próximo 절ado tem no mundo que me ajudou um Jornal do Brasil e também está tudo bom! E também está tudo bom. Ele também fez o jogo no Jornal do Sul com Jornal da Brasília, o Jornal da Brasília como Jornal da Brasília. Olha, está brincadinha, mentira. Eu quero saber que a galera está mais. o O que é o Raimundo? Ainda bem, saia para a guerra, mas o Raimundo já foi por um futuro da IEM. Pegar o Torre e vamos de um horário, mas para ter uma loja. Passando para o Raimundo, pegará a Portuguesa, o Marginho, o Marginho, o Marginho. O Marginho, o Marginho, o Marginho, o Marginho, o Marginho, o Marginho, o Marginho. Mais uma segunda coletiva na classe de graça geral do seu senhora, para a IEM. É uma moto, o autor Palau de Curveira do Caixão do, aqui no Sábado do Rio. Segundo dia, o que é o Guilherme oficial? 339,90, no mínimo, a 940, 3990, e a caminha do trem não. 590, no final de 4990, 109, 90, o Marginho, o Marginho, o Marginho, o Marginho, o Marginho com 990. E para isso, eu sou livre de fazer a palavra do equilíbrio, que é necessário para vocês fazer esse jogo. E olha, o Unimed Green é a pluma de 1 milhão, o segundo melhor é o Unimed Green. E o Esborda, a batalha do Esborda, o Esborda, o Esborda, o Esborda, o Esborda, o Esborda.